Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 10 de maio, está em João, capítulo 16, versículos de 20 a 23a. E antes da gente fazer a nossa oração, registrar aqui o aniversário hoje do nosso irmão André Luiz, também conhecido como O Jovem. Ele que faz as edições aqui dos vídeos e dos áudios do Palavra Encarnada. Nosso coração se enche alegria pela vida dele e a gente convida todos para rezarem hoje por ele, darem os parabéns nesse dia festivo, na Páscoa, e de felicidade pelo aniversário dele. E então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria A mulher, quando deve dar a luz, fica angustiada porque chegou a sua hora Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos Por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente E o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria Naquele dia não me perguntareis mais nada Meus irmãos, nós estamos acompanhando já há vários dias na liturgia Esse grande discurso, essa grande homilia de Jesus na última ceia Que pega ali os capítulos 13 até o 16 de São João No capítulo 17 ele já começa a fazer a sua oração, chamada de oração sacerdotal Nós estamos aqui no capítulo 16 Jesus continua no seu discurso, na sua pregação, na sua homilia E nós estamos diante de um trecho muito bonito Em que Jesus está preparando os discípulos para aquilo que vai acontecer Que é a sua morte É a última ceia Algumas horas depois desse momento Jesus vai ser preso Para depois ser condenado Tomar a cruz e no final ser morto Crucificado Jesus prepara os seus discípulos E compara o que eles vão viver com as dores de uma mulher em parto Ou seja, ela sente dores Mas depois, o que são essas dores? Comparadas com a alegria Daquela vida que vai aparecer Daquele filho que finalmente vai ser visto Vai ser amado de uma forma mais concreta Do que, como comparar as dores daquela provação Diante da alegria daquela vida que resplandece Assim também iria acontecer com os discípulos de Jesus Assim também acontece conosco Jesus nunca nos enganou Nós, seguindo os passos dele Passaríamos e passamos e vamos passar ainda Por provações, por dificuldades, por perseguições Por momentos de cruz Mas nós somos chamados a viver tudo isso Nós somos chamados a viver a nossa vida neste mundo Com o olhar e o coração Voltados para o paraíso Tudo isso vai passar Tudo isso vai passar Deus ficará Aquele que nos chamou Que nos escolheu Que nos enviou Ele permanecerá Ele ficará para sempre E junto de si tomará Aqueles que forem fiéis a ele até o fim Por isso Jesus diz que Quando ele voltar A nossa alegria A alegria dos discípulos de Jesus Será completa Ele diz no Evangelho de hoje Eu hei de ver-vos novamente Olha o que Jesus diz no final do Evangelho de hoje Naquele dia Naquele dia, ou seja Quando nós estivermos diante dele Definitivamente Ele diz Naquele dia Nós somos chamados De forma especial a meditar sobre isso Nós somos chamados a viver A partir do anúncio da ressurreição A partir do paraíso Nossas escolhas neste mundo Que escolha Vale a pena ser feita Para colocar em risco A nossa salvação Será que vale a pena Realmente A nossa indiferença O nosso comodismo A nossa vergonha Que nos paralisa Diante da alegria De ver Uma alma salva Uma alma que foi salva Porque Recebeu anúncio Através de nós Porque testemunhou Uma vida consumida Com alegria Na nossa carne Na nossa vida Vale a pena Deixar de ter essa alegria De testemunhar essa alegria Dessa pessoa salva Dessa salvação Que nos alcança A partir da nossa vida doada Vale a pena A partir do Evangelho de hoje Cada um de nós Fazer essa meditação O que Que eu tenho feito Ou que eu tenho deixado De fazer Que tem colocado em risco A minha salvação E a salvação De outras pessoas Nos afastando Dessa Alegria perfeita Dessa Alegria plena Será que nós estamos Atentos Estamos conscientes Disso Que nós estamos Colocando em risco A nossa salvação E a salvação de outros Porque nós estamos Desistindo Diante das cruzes Porque nós estamos Cedendo Ao nosso cansaço Ao nosso egoísmo Ao nosso pecado A nossa vaidade Será que realmente Vale a pena? Se nós meditarmos bem Certamente nós vamos perceber Meu Deus Que loucura Meu Deus Que burrice Colocar em primeiro lugar Essas coisas que passam Colocar em primeiro lugar As dores do parto Acima Da alegria Do nascimento Da alegria Pela chegada Daquela nova vida Que loucura Que loucura Dar mais peso Para as dores do parto Do que para a vida Que surge Que loucura Não sejamos Insensatos Não tenhamos Essa loucura Que não é aquela loucura Que São Paulo menciona Que Jesus tinha Ou que nós somos Chamados a ter A loucura para o mundo Mas que gera salvação Não A loucura mesmo Assim De pecado De trocar Deus De trocar A eternidade Por coisas passageiras Por prazeres passageiros Essa loucura Não Essa insensatez Não 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 foi para isso Que nós somos criados Não fomos criados Para essas coisas Tão mesquinhas Sabe? Ter que toda hora Ser reconhecidos Toda hora Ter o ego massageado Toda hora Ter que mostrar Que eu tenho razão O que é isso Comparado com a salvação? Quanto tempo Nós perdemos na vida Diante de coisas Que não fazem O menor sentido Diante de coisas Tão baixas Diante Diante de preocupações Que Não tem peso Não tem substância Não vale a pena Não faz sentido Sim Nessa vida Nós passaremos Pelas dores Dores do parto Que Jesus fala Que Jesus menciona No evangelho de hoje Mas essas dores De parto Elas tem um sentido Nós percebemos Que depois delas Nós estaremos Mais prontos Para ver Uma nova vida Uma vida Mais ressuscitada Em nós E uma vida Ressuscitada Na vida De outras pessoas Para as quais Nós somos Resposta Deus Na sua misericórdia Conta conosco Não percamos tempo Não percamos tempo Com mesquinharias Não percamos tempo Sabe? Com Diversões Sem sentido Com preocupações Desse mundo Que nos tornam cegos Como dizia Dom Gregório Nosso arcebispo Não Não fiquemos Paralisados Por essa cegueira Pelas preocupações Do mundo Pelas preocupações Egoístas Não Abracemos A alegria Do ressuscitado Que nos é Apresentado Apresentada No evangelho De hoje Essa alegria Que não passa Nos alegremos Com Cristo Essa alegria Que como ele diz Ninguém Poderá tirar De nós Abracemos A alegria Perfeita Abracemos A alegria Da ressurreição A alegria Que não passa A alegria Do paraíso E que a Virgem Maria Interceda por nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém André Luiz Jovem Feliz aniversário Que Deus nos abençoe Sempre em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém